Já sabe aí, né? Vamos fazer a recepção lá pros dois, mano. Fala pra cá, FLP vs Ajutas! Boa, 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 mano. E a resenha de Halloween? Cadê? Qual que é a sua agora? Ah tá, pai. Tô de parra. Qual que é o fome dos dois, isso aí? Irmão Metralha vs Mago da Fumaça, certo? O que começa essa crocodilária, hein? Mago da Fumaça começa. Bate em volta, dois, dois, dois. Pode soltar um beat de J.A. ou de Ninho Medusa, qualquer um que tiver no toque aí. É daquele jeito, é vibe. Vamos reagir assim aí, mano. Que doa parte. Dá um grito aí, quebrada. Na humildade, é isso mesmo. Não, 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 não. Fala que rima vem ao contrário. Tá ligado, paga de espelho natário. É o Halloween fantasiado de usuário. Você é o ano todo. Por isso você não se fantasiou só pelo corpo. Faça, sem saudade, cuzão. Vamos fazer uma batalha boa. Que todas as batalhas for à toa. Tá bom, tá bom. Vamos fazer uma batalha boa. O ajato fica aqui, você sai e chama outra pessoa. Que aí fica da hora. Que aí fica da hora. A batalha fica boa quando você vai embora. Quando eu ganhar. No momento que você parar e analisar. Que você nunca ganhou de mim. Você é um bocal. E nos momentos mais importantes, você tomar um pau. Não, não, não ganhei. Não ganhei. Imagina. Imagina se eu tivesse ganhado na rima. Imagina se eu mandasse uma rima fraca. Você é mentiroso. Mão papo de pirata. Eu lembro do dia que você tinha me ganhado. Eu tava em casa dormindo. Todo brisado. Falei, nossa. Eu perdi pro ajota. Aí eu acordei porque bateram na minha porta. Isso. E era o da Cunha. Falou, você não é o Raul? Acordou, se corta a unha. Você já tá ligado. E se levou pro presídio. Mas você mentiu, falou que seu nome era exílio. Cusão, entendi a versão. Tem diferença entre ser Raul e tu caixão. Tá bom? Eu corto a unha. Ainda passo na base. Que eu não fico igual da Cunha. E aí, família? E aí, família? Muita muito barulho pra esse primeiro round. Vocês não eram assim, mas sejam justos, certo? Porque começou muito barulho à minha direita para a maco da fumaça. Diferentemente, muito barulho à minha esquerda para a irmã metralha. Família, pra não só ir com vontade. Volta, volta, quebrada, volta. Barulho à minha direita para a maco da fumaça. Esquerda, irmão metralha. 1 a 0, maco da fumaça. E aí, família, levanta a mão geral, levanta a mão geral e passa mais pra cá. Nem tá mais tão calor assim. Dá aquele passinho pra frente. Tá liberado, dá aquele passinho pra frente. Solta o beat de DJ Adler, DJ Medusa. Vem cá! DJ Adler. E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar? E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar? Volta e voou, volta e voou. Luzão, tem uma pessoa no mundo que eu odeio mais do que você Quando você tá contra o FLP Eu te odeio, eu te odeio Loco, mano, vai tomar no vinho Fala que me odeia, mas você é meu amigo Coitado, foi alobrado, meu fãs reprimido E tá ligado, vem aqui e diz que me odeia Não diz que ia mandar junto com seu fã se bacadeira Com veneno, porque eu te odeio e pra você ficar pequeno Aí, Jão, eu te odeio, viado Não, viado não, você é parceira ali, ó Olha, devido, né? Sorte que eu sabia que nem vou puxar esse pé Tá ligado, aqui na Batara da Areia Vou te dar mais uma chance pra mandar uma rima de pressa Luzão, se você quisesse puxar esses pés, seria sagaz Você seria cancelada há 200 anos atrás A Jota, a Jota Se nós gravamos as merda que cê fala, cê viu moroca Grava, mano, bosta Pode um monte de gente dizer que é uma bosta Só que todo mundo vai ter a casa sua Eu quero que se foda, irmão, porque eu vivo a rua Viver a rua não é falar merda Por isso mesmo que você se deserda Sem maldade, pai, esse é o compromisso Cê representa a rua, deixa ela saber disso Deixa ela saber disso E ela sabe quais os planos que cê tenta pôr nos planos Vai ser sempre sobre os planos, FL nos meus planos é o que mais apanha Vem puxar terceiro pra perder a chance que ganha Não teve grito de terceiro, então vamos pra votação Rápido e rasteiro aí, ó Rápido e rasteiro, da forma que aconteceu Barulho para cima do irmão metralha Diferentemente, barulho para cima do marco da fumaça Marco da fumaça, 2x0, 2x0 Os do Valerão com a FN também, quebraram na verdade Certo, tamo junto Quem chega, quem chega